Então, agora uma ideia aqui, uma publicação prática sobre o exercício anterior, que ele vai estar baseado em Sol. Ele vem para Mi. Vem para Lá. E termina em Ré. E volta para Sol. Então seria Sol, casa 3, acorda Mi. Aí vem Mi, casa 7, acorda Lá. Aí vai para Lá, casa 5, acorda Mi. E vem para Ré, casa 5, acorda Lá. Então, U, A, U, A. Mi. Lá. E Ré. E volta. 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 Legenda Adriana Zanotto